E aí, pessoal, me expliquem por que colocar dois nomes ao mesmo tempo num filme, né? Uma Noite Alucinante, A Mortes Demônios, enfim. A gente tem aqui esse clássico aí do gore, do trash, de 1971, que é muito famoso, já ganhou alguns remakes e tem uma série de filmes, acho que tem até o 3, se eu não me engano, acho que é mais ou menos até o 3. E eu nunca tinha assistido esse primeiro e eu até gostei bastante do remake, que eu acho que é de 2013. Mas, gente do céu, né? É bem aquele tipo de filme que não tem sentido algum, porque não tem lógica. Eu percebi, assim, que nem o Ash, como era pra ele sobreviver, que, na verdade, ali dá a entender que não sobrevive, né? Mas, como era pra ele sobreviver, ele pega e é contagiado ali pelos outros demônios, mas, ao mesmo tempo, ele fica intacto, né? Não, nele não pega essa força demoníaca. E é uma viagem, assim, né? E toda a filmagem é muito precária, tem uma cena também que o cara que tá filmando aparece na janela, dá o reflexo dele, entre outras coisas, assim, que é uma viagem, mas eu acho que, na época, realmente deve ter assustado muita gente, porque tem aquelas maquiagens bem nojentas e cheio de pus, e eu adoro essas coisas dos anos 80, que não tem sentido, mas eu achei uma viagem bem divertida de assistir. E parece que saiu uma série agora com o ator ali do Ash, o Bruce Campbell, sabe, meu, que ele é, tipo, uma continuação. Eu vou assistir os outros pra dizer o que eu achei também, mas achei uma viagem. E aí E aí Obrigado.